E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou aproveitar uma ideia de um cliente aqui que eu estava atendendo que ele estava com a dúvida de como que é esse processo para criar um e-mail profissional que é o nome arroba o nome da empresa ponto com.br Então basicamente a gente tem dois processos, um que é registrar o domínio e o segundo que é o serviço que eu chamo de hospedagem de site mas que nesse caso a gente só vai utilizar o serviço de e-mail mas você também poderia colocar um site nesse mesmo serviço Então aqui, só como exemplo, eu entrei aqui no site do Canvas para ver uma imagem aqui, que seria aqui no caso o nome o José Santos arroba empresa ponto com.br que poderia ser qualquer nome aqui, por exemplo, contato Então a ideia é que como a gente faz para a gente conseguir esse domínio e fazer esse e-mail funcionar Então o primeiro passo, como eu comentei, é a gente registrar esse nome Então no Brasil a gente tem o registro.br É só digitar, não tem ponto com, é, não tem ponto com.br É só registro.br E esse aqui é o site no Brasil que a gente vai procurar o domínio Porém, vamos fazer só um exemplo aqui, né? Eu vou aqui colocar empresa, exemplo Então vou colocar o que nem eu coloquei ali, né? Empresa ponto com.br Provavelmente esse domínio já está registrado, né? Então se a gente vem pesquisar aqui, olha lá Ele fala que esse domínio não está disponível a registro Então eu vou vir aqui e colocar um aqui que é Criar e-mail profissional ponto com.br Olha lá, ele fala que está disponível Então tem aqui o domínio Ele é 40 reais por ano Ou se você quiser registrar por mais anos Aí tem os valores aqui Você pode até consultar mais opções aqui E a gente pode conseguir seguir o processo aqui e registrar Porém, o que eu indico Já faça esse processo com a empresa onde você vai utilizar o e-mail Que assim eles mesmos vão registrar esse domínio para você no seu nome E já vão fazer essas configurações do e-mail da hospedagem Para você sair utilizando Então, qual que eu recomendo aqui? Eu vou recomendar aqui a Host4 Que é o site www.host4.br Você vai entrar aqui, esse aqui é o site principal E a gente tem aqui, olha lá Hospedagem de site e registro de domínio Falta aqui no caso essa questão do e-mail profissional Mas a hospedagem de site, o plano básico aqui Você já tem direito a 10 contas de e-mail Que é o que a gente vai utilizar hoje Aí eu poderia vir aqui e assinar já esse plano Mas eu quero começar com o processo do registro de domínio primeiro Então eu vou clicar aqui em registro de domínio E vou clicar aqui, olha, pesquisar domínio Pronto, vem aqui e vou pesquisar o mesmo domínio que eu fui lá Vou criar ele aqui nessa videoaula Que é criar e-mail profissional.com.br Aí que é o legal No registro.br a gente só consegue o domínio .com.br Ou tem outras categorias aqui que a gente pode pesquisar Por exemplo, app.br São várias possibilidades da gente colocar além do .com.br Porém o que eu quero registrar hoje aqui é o .com E só o .com aqui não tem Deixa eu pesquisar aqui Ele não tem essa categoria aqui Então eu quero registrar esse domínio .com Então você precisa de uma empresa intermediária Porque o domínio internacional Eu não lembro agora o nome correto do governo Dessa empresa que faz essa gestão do domínio internacional Mas aqui na empresa de hospedagem a gente consegue fazer isso Então eu vou querer registrar aqui o domínio só Criar e-mail profissional.com Criar e-mail profissional.com Vou pesquisar aqui Vamos ver se ele está disponível Ele falou aqui que não era possível Mas é que eu não lembro se pode usar o ifen ou não Mas vamos confirmar aqui hoje Então eu vou adicionar no carrinho Que ele fala que está disponível Eu quero registrar esse domínio Adicionar aí o carrinho Finalizar pedido Aí ele vem aqui Ele falou que está sem o serviço de hospedagem Se a gente prosseguir dessa forma Eu vou só registrar o domínio Só vou reservar o nome Mas eu não vou conseguir usar o e-mail Eu quero utilizar o e-mail Então eu vou clicar aqui Vou adicionar a hospedagem Então eu vou adicionar o plano inicial aqui Que eu só quero uma conta de e-mail Para mim é suficiente Vou clicar, adicionar ele aqui Vai ser esse domínio mesmo aqui Que eu vou utilizar Perfeito Aí eu posso utilizar outras opções de pagamento aqui Tem a mensal, trimestral Eu vou optar por mensal Continuar Ele está aqui O plano de hospedagem é R$21,90 por mês E o registro é R$60,00 por um ano Aí eu vou vir aqui e finalizar Bom, não vou gravar preenchendo aqui Mas é só colocar o nome, sobrenome, e-mail, telefone Os dados do endereço Informações adicionais do CPF ou CNPJ Tem dados de cimento Celular A senha para você acessar a conta Aí você escolhe aqui embaixo a forma de pagamento Que é o Pix, boleto, cartão ou Paypal Aqui se quiser colocar alguma nota adicional Eu li e aceito os termos de serviço Não é o contrato Você pode vir aqui e ver certinho todas as informações Como eu já acesso aqui Já tenho conta com essa empresa que eu confio Eu vou vir aqui e clicar em finalizar pedido É, finalizar pedido não Primeiro eu vou preencher e clicar em finalizar pedido Então eu vou preencher aqui e já volto a gravação Bom, só continuando Depois que eu preenchi o cadastro Você vem para a tela com a forma de pagamento No caso aqui eu vou borrar as informações Mas ele já mostrou aqui para mim, por exemplo, o QR Code Para eu fazer o pagamento via Pix Então eu vou fazer o pagamento aqui Vou esperar a criação do domínio e da conta de hospedagem E eu volto para mostrar a próxima etapa E aproximadamente uma hora após o pagamento Você vai receber um e-mail semelhante a esse aqui Que ele vai falar aqui bem-vindo Vai falar seu nome, tudo certinho E ele vai ter aqui uma informação importante Que é o seguinte É o painel de controle São várias informações Depois você dá uma olhada com calma aqui nesse e-mail Mas o que é importante é que esse painel de controle Que ele tem aqui um link para você acessar Aí ele vai ter o login e a senha Você vai precisar dessas informações Para você acessar o painel de hospedagem Onde a gente vai criar a conta de e-mail Então a gente vai vir aqui Vou copiar O meu login é e-mail pro Então vou copiar só a senha aqui Aí eu venho no site aqui Vou atualizar ele Vou clicar aqui em cpn Aí eu clico Vou digitar aqui o meu nome de usuário E vou colocar a senha Acessar Aí eu vou acessar o painel de hospedagem Pronto Ele carregou aqui Como é a primeira vez que eu estou acessando aqui Ele vem um bem-vindo Eu posso clicar aqui Para ele esconder essa mensagem Que não preciso mais E vou clicar aqui Contas de e-mail Aí nessa contas de e-mail Eu vou clicar aqui Em criar conta Aí aqui eu vou colocar Por exemplo Contato Arroba Criar e-mail profissional E aqui uma senha Vou pedir para ele gerar uma senha aqui para mim Porque por enquanto Vou até colocar uma senha um pouquinho mais forte aqui Pronto Gerou uma senha Criar conta Pronto A conta de e-mail está criada Aí eu posso vir acessar ela por aqui já Ou até pelo site aqui da host4 Da host4 Eu posso clicar aqui em webmail E colocar lá o contato Arroba Criar Aí eu coloco certinho aqui o e-mail e a senha Mas como eu não copiei Eu vou por aqui Que é que eu consigo acessar Checar e-mail Aí aqui ele vai me dar mais algumas informações do e-mail Mas eu posso clicar aqui Open my inbox Quando eu fizer o login novamente Para abrir direto Então eu vou clicar aqui Marcar o open Pronto Ele já está aqui Já o e-mail Como se fosse um gmail Hotmail Eu já estou com a conta de e-mail Já posso até agora vir aqui E enviar um e-mail Então eu posso clicar aqui Por exemplo Vamos supor que era Cesar Arroba Youtube Ponto com Aí eu coloco um assunto aqui Testando O meu E-mail Aí eu posso colocar aqui Algum conteúdo Conteúdo E já poderia enviar Aqui esse e-mail não existe Mas enfim Eu posso colocar aqui E já poderia enviar o e-mail E já poderia receber o e-mail por aqui Se eu Deixa eu cancelar aqui Vou clicar em aqui Descarta essa mensagem E aqui Aqui é onde eu vou checar Checar todos os meus e-mails Bom Espero que tenha gostado do vídeo Se gostou Não esqueça de deixar um like Se inscrever no canal E até a próxima Tchau Tchau